A Carla quer cortar brócolos e cenouras numa competição. Demora o mesmo número de segundos a cortar cada cenoura e o mesmo número de segundos a cortar cada brócol. O objetivo é cortar pelo menos 20 vegetais, no tempo limite de 540 segundos. Muito bem. No referencial abaixo estão representadas todas as combinações de cenouras C e brócolos B, em que a inequação A representa o conjunto de todas as combinações que a Carla quer cortar. É que ela quer cortar pelo menos 20 vegetais. É isso que a inequação A nos diz. Ela quer cortar pelo menos 20 vegetais. Então, toda esta área pintada de azul, incluindo a linha, incluindo os pontos da linha, representa os cenários em que ela corta pelo menos 20 vegetais. esta área azul, incluindo a linha azul. Depois diz. A inequação B representa o conjunto de combinações que ela pode cortar no limite de tempo. Portanto, a inequação B, isto representa todas as combinações cortadas dentro do limite de tempo em que não ultrapassa os 540 segundos. Qual é o número mínimo de cenouras que a Carla pode cortar atingindo o objetivo? Lembrem-se, o objetivo é cortar pelo menos 20 vegetais. Portanto, tem de estar na área azul. Tem de estar na área que representa a inequação A, ou seja, a zona azul e a linha azul. E também quer atingir o objetivo de cumprir o limite de tempo. Portanto, também tem de estar na área que representa a inequação B. Ou seja, também tem de estar na área verde ou na linha verde. Então, a sobreposição das duas em que cumpre ambos os requisitos será toda esta área. Toda esta área aqui. Esta é a sobreposição dos dois conjuntos de soluções. Então, na área da sobreposição, onde está o número mínimo de cenouras? Qual é o número mínimo de cenouras que a Carla pode cortar atingindo o objetivo? Se olharmos para aqui o número mínimo de cenouras, podemos ficar tentados a dizer que são 20 cenouras. Esse número está dentro da área sobreposta. Seriam 20 cenouras e 0 brócolos. Mas conseguimos encontrar uma combinação com menos cenouras ainda. Podíamos ir até este ponto, porque, lembrem-se, os pontos sobre a linha também fazem parte da área sobreposta, porque são linhas contínuas e não tracejadas. Então, este ponto aqui, 10 cenouras e 10 brócolos cumprem o objetivo dela. Deixem-me escrever isso. 10 cenouras e 10 brócolos. 10 cenouras e 10 brócolos. Esta é a quantidade mínima. Se cortasse menos do que 10 cenouras, em cenário algum há sobreposição. Por exemplo, há alguma maneira de cortar 7 cenouras? Por exemplo, seriam alguns aqui. Se repararem, aqui não há sobreposição dos dois conjuntos no ponto C igual a 7. Então, o mínimo é, de facto, o ponto de interseção destas duas linhas. 10 cenouras e 10 brócolos. É essa a combinação que lhe permite cortar o número mínimo de cenouras, atingindo o objetivo. Ambos os objetivos. Fazê-lo dentro do limite de tempo e cortar pelo menos 20 vegetais.